E aí, esse é o Rango, eu sou o Tadeu, e hoje eu tô com o Marcos, Marcos, tô joia? O Marcos, pra quem não conhece, confeiteiro, participou aí da segunda edição do Bake Off Brasil. Exatamente. E aí, cara? Legal, gostou de participar. Foi fantástico, e tem aquilo, né, ser finalista é outra coisa. Ah, não, eu vi lá, e os dedos, já sarou? Já, os fios de ovos já passaram, meus dedos já são melhores. Tem no YouTube, tem em todos os vídeos, depois vocês vão dar uma olhada lá. Aliás, você tá em um monte de lugar no YouTube, né, você tá, onde eu te chamo, você vai. Onde me chamo eu tô indo, então, você YouTube que tá vendo esse vídeo aqui do Tadeu, então se chamar a gente vai aí também fazer um doce. Eu convidei o Marcos aqui hoje, por dois motivos, uma pra fazer um doce, que aqui no canal acaba não tendo muito, até por competência, mas, pô, um doce legal, bem feito, com as medidas, tudo certinho, super fácil, né, porque às vezes fica com essa coisa de confeitaria, é muito complicado, tem uma parte que é muito exata e também tem uma parte que dá pra tirar uma onda também, né? Nada, assim, acho que assim, se você souber seguir uma receita e interpretá-la da melhor maneira possível, você é capaz de fazer. A gente vai fazer um doce e outro, ele vai fazer um doce, eu pedi pra ele fazer um doce inspirado lá em Nova York, quem acompanha o canal sabe das viagens, o cenário tem um monte de coisa, é um lugar que eu adoro, a gente vai fazer um cheesecake de Nova York, original. Original, assim. A gente começa por onde aqui, Marcos? A gente começa a nossa cheesecake pela base, porque ela primeiro precisa ser feita, gelada, vai pro forno e aí depois é que a gente monta a massa dela mesmo. Primeiro a gente vai triturar o biscoito com açúcar e um pouco de manteiga já derretida. Legal, as medidas estão todas aqui na descrição, que é pra gente não ficar se apegando muito aqui, tá tudo certinho, o Marcos me passou toda a receita e eu vou disponibilizar aqui pra vocês. Legal. E aqui, a gente vai usar pra fazer a cheesecake aqui uma base, uma forma de 17 centímetros. Tá. Porque isso é uma coisa que faz diferença, quanto mais alta, quanto mais larga a forma, mais baixo. Mais baixo ele fica, é. Exato, e a nossa cheesecake aqui a gente quer que ela seja alta, então... Eu também quero que ela seja alta. Flor de açúcar. Açúcar, legal. E aí tem um truque que é a pitada de sal. Pitadinha. Exato. É o que cabe nos três dedos aqui, ó. Essa é a quantidade da pitada de sal. Ah, esse é o macete que já valeu o vídeo, né? Esse tipo de dica que eu acho bacana, assim, da galera que já faz, que já tem uma manha pra passar. E a gente tritura um pouco antes de pôr a manteiga. Tá. Senão depois ela não vai incorporar direito. Ah, entendi. Aí deu uma trituradinha. Triturada, coloca um pouco da manteiga. Tá. Aí estão as seis colheres. E aí, na verdade, você vai colocar um pouco. Aí você vai ver que talvez seja menos do que... Entendi. Isso, porque depende do dia, tem dia que tá mais úmido, da qualidade da bolacha... Aí você vai fazendo, a hora que ele chegar aqui no ponto, a gente vai te mostrar aqui como é que ficou. Aí você usa essa referência aí pra fazer igual. Já começa a formar uma pastinha. Uhum. E é a pasta que a gente precisa pra forrar o fundo da forma. Bacana. Antes de colocar, põe um pouco da manteiga. Que a gente... Ah, legal. Parodinha. Pra depois ela conseguir sair daí bem. Normalmente as pessoas amassam com o dedo e tudo. E aí... É. E aí o que acontece? Fica o formato. Fica. Então se você usar um copo... Legal. E usar o fundo do copo, ela fica lisa. A base da Cheesecake já pronta aqui. Agora ela vai pro congelador. Legal. Então ela precisa ficar 15 minutos no congelador. Aí vai firmar essa manteiga. Vai firmar, exatamente. A manteiga vai solidificar melhor. E depois desses 15 minutos no congelador, ela vai 15 minutos pro forno a 180 graus. Legal. Tipo, tira de um e enfia no outro de uma vez. Bacana. Então vamos lá, colocar isso aqui no congelador. Depois no forno, a gente volta com ela preparada aí pra continuar a receita. Voltamos aqui, agora pra fazer a massa aí, né, da nossa Cheesecake. Exatamente. E aí tem um truque aqui que tem... Que é muito bom. Que é, não sei se você já assistiu no canal em alguma outra receita, mas vale a pena. Normalmente a Cheesecake a gente usa sour cream. Que é uma coisa que no Brasil a gente não tem um costume. Creme de leite fresco e limão. Isso. Então aí você deixa o creme de leite fresco gelado, né, não precisa tá congelado nem nada pra ponta de chantilly. E misture ele com o suco de limão e bate. Tá pronto aqui o sour cream. Sim. Agora qual que é o próximo passo? Montar a massa nas suas camadas todas aqui dentro. Legal. E aí tem uma coisa que na confeitaria, principalmente na Cheesecake agora, que é muito importante, que é peneirar alguns dos ingredientes. Então o açúcar e a farinha é bom ser peneirado, porque senão vai formar aquelas pelotinhas ali que a gente não quer. Isso é super comum, né? Toda vez que a gente tiver alguma receita assim de confeitaria ou de bolo mesmo, peneirar os ingredientes é uma coisa que vale a pena, né? Vale a pena, porque você deixa ele mais aerado, pensando ali na estrutura dele que não vai ter as pelotinhas de farinha ou um gruminho de açúcar. Querendo não, o açúcar cristaliza ali no pote, a farinha também, dependendo da maneira como a gente vai conservando. Então isso garante que ela seja uma massa homogênea. Bom, agora a gente vai começar a colocar na batedeira ali. Aqui já tá tudo na medida que você passou, já tudo preparado. Pessoal, a receita tá toda na descrição certinha, então assiste com calma pra você aprender. Pega os ingredientes lá. Se tiver alguma dúvida, você acha o Marcos no Instagram e pergunta pra ele lá. Pode chamar, eu tiro todas as dúvidas pra você ver. E ele responde mesmo, a gente se conheceu lá, inclusive, né? Ele vem, ele bateu no papo. A gente veio pelo Instagram. É, e aí veio e ele responde a galera. Bacana isso. Ué, se eu não vivo pra vocês e vocês pra mim, a gente não funciona. Não funciona, exatamente. Eu também tenho esse pensamento, eu também respondo todo mundo lá. Primeiro eu pensei, já que ele abate esse cheesecake, eu começo com ele. Pode pôr tudo de uma vez. Pode pôr tudo de uma vez, porque ele vai bater, né? Tá. Aí vai colocando meio que aos poucos cada coisa, vai dando uma dividida aí, né? Aí deve ser não colocar todos os ingredientes iguais de uma vez, né? Tá. Não colocar só a farinha e a supa de uma vez, ou só o ovo, né? Intercalando pra garantir que toda a massa esteja homogênea. Tá. Que é o mais importante do cheesecake. Legal. E aí aqui ó, a gente já separou também, uma fava de baunilha. Legal. Se não tiver, eu uso o extrato. Pode usar o extrato normal. É que a fava é legal pra deixar uns pontinhos. Então já tá aqui a nossa massa que já resfriou, já assou, já voltou pra cá. Já assou, já resfriou, ó, tá durinha. Isso que é importante. Legal. Ela já vai pronta com o cheesecake pro forno. Massa pronta, lá no começo, quando a gente começou a fazer a receita, sobrou um pouco de manteiga do biscoito triturado. Isso. Então eu pego ele e passo na lateral da forma. Legal. Pra cheesecake depois conseguir desenformar bem. É preciso que seja um fundo removível. Ah, sim. Agora é só. Passou a manteiga, o biscoito tá assado e só despejar. Ó os pontinhos. Pronto. Pode colocar direto pra assar? Ainda não. Quase. Não, calma. Não leva direto. Porque essa cheesecake tem que ser assada em banho-maria. Então você vai esquentar a água, porque aí você vai ferver essa água. E aí você vai colocar numa forma maior do que aonde você vai encaixar. Certo. Onde tá a cheesecake mesmo. E precisa ser pelo menos até metade da forma. Tá. Porque aí ela vai ficar muito templando o forno, essa água começa a evaporar, mas aí não precisa repor. Por isso que a gente colocou esse papel alumínio em volta. E esse papel alumínio também, inclusive. Tá bom. Pelo banho-maria e porque como ela é de fundo removível pro recheio, sei lá, não vazar. Não vazar. Garantia. Perfeito. Então agora a gente vai preparar o banho-maria. Colocar aí na altura certa com toda essa dica aí que o Marco já deu. E a gente volta com ela pronta pra mostrar pra vocês. E aí a gente conta o processo aí como é que foi. E chegou a hora que a gente tava esperando. Ficou pronto o nosso cheesecake. Tá bonito. Ficou altão, hein? Ficou altão. Que essa é a proposta do cheesecake original. Que ele seja alto. Muito legal. Por quê? Porque ele não tem cobertura. Vamos experimentar agora isso pra ver como é que ficou? Vamos lá. Que rufem os tambores. Vamos lá. Cara, tá incrível. Tá muito bom. Nossa. Vai ficar bem cremosa. Uhum. Porque é do longo tempo que ela fica no forno. Então vamos repassar os tempos dela. Vamos lá. Assim que você colocar a água quente do banho-maria, você vai colocar ela no forno, 180 graus, por 45 minutos. Deu esses 45 minutos, você diminui o forno pra 160 graus e deixa mais 30 minutos. E aí você vai perceber, passou esse tempo, você vai perceber que o meio dela talvez ainda esteja um pouco mole. Tá. Perfeito. Então você pode dar uma chacoalhadinha na forma assim, porque a lateral vai estar assada e o meio um pouquinho mole. Então você fecha o forno e deixa ela lá dentro por mais uma hora. Passou essa uma hora, você tira ela do forno, ela ainda vai estar morna, você deixa esfriar completamente e deixa mais 6 horas na geladeira. É isso aí. Mas assim, 6 horas na geladeira, ela vai ficar lá quieta, você faz outra coisa, não é uma coisa também que vai te atrapalhar demais. E pode ser de um dia pro outro, tranquilamente, essas 6 horas é no mínimo 6 horas. No mínimo 6 horas. Então você faz um dia antes. Faz sábado à noite que pro almoço de domingo é sucesso. Cara, muito boa. Melhor do que comer lá na Cheesecake Factory. Certeza. E nem precisa de cobertura. Nem precisa de cobertura, a gente tinha aqui umas frutinhas pra colocar, não precisa, tá excelente, muito boa mesmo, valeu muito a pena. E bom. Cara, sensacional. Seu Instagram qual que é? Fala pra galera. Tá aqui embaixo na descrição. E MarcosBakeOff2, que eu continuo seguindo aí. É isso aí. Agradecer de novo, Marcos. Obrigado de verdade. O Alex que tá aqui também. Valeu. Galera, esse foi o Rango. Não é inscrito, se inscreve e acompanha a gente nas redes sociais. Um abraço, valeu.